Dilan conta toda a verdade para Baran, vem conferir comigo o resumo do fragmento do episódio 192 de Cândido de Clare e Flores de Sangue mas antes por favor já deixa seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Dilan chorando nos braços de Baran, ela fala para ele, eu sou adotada, eu preciso de você do meu lado, eu não tenho mais ninguém agora você é o único, não me deixe sozinha nunca e Baran promete que nunca deixará Dilan Sabia se encontra com Baran e Dilan e ela fala que fez biscoitos de limão e ela fala que espera que Dilan goste porém esses biscoitos lembrou a infância dela, dá para ver que ela viajou lá no passado sentindo o sabor do biscoito a voz desconhecida fala, Dilan ainda é jovem, se reunir com sua mãe após esse período e Baran que aparentemente parecia estar muito calmo, é ao contrário, ele está muito revoltado com todo esse sofrimento que os pais adotivos fizeram Dilan passar Sabia até fala, raramente vinha um homem que amasse tanto a sua esposa Baran vai até a casa deles e aponta a arma e ele fala, por tudo que você fez Dilan passar, pois você não merece viver você é o maior culpado e ouve-se um barulho de tiro Dilan se pergunta, ele está morto? será que Baran conseguiu atirar nele? galerinha, eu amei que Dilan contou toda a verdade para Baran agora a história vai mudar e você, com certeza gostou deixa o coração aqui para Dilan e Baran não esquece de deixar o seu like no vídeo também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e você, com certeza